O clon estava reunido e estávamos em Gorka procurando material para construir um Hot Tower. Nós iremos entrar numa base que o Sabota tenha encontrado. Ou pelo menos era esse o plano. Falta o quê? Borda aí. A serra cheia. A serra, né? É, rapaz. Cada um achou uma coisa. Mas isso é que é entrosado, galera. O time entrosado é isso aí, pô. Eita, assustado, pô. Isso aqui é um time entrosado, entendeu? Treinado, mano. Os meninos aí são... Os meninos aí... Cada cara vai achar uma coisa aqui, ó, tá ligado? Pra ficar bonito na live, é. José, o bicho acabou de sair daí, não lembro onde é. Bom, o José não lembrei o nome do amorado dele, mano. É a base que não existe agora que vai radiar? Não, porra. Não é não? E a qual? A gente... Não, porra. Você já tá lá na base lá em cima? Tu não... Ô, miséria, quando tu entrou aqui, tu não achou uma garagem que tem uma base dentro de Gorka? Eu achei, velho. Aí embaixo na cidade. Ah, sou eu aqui, José. Eu sou eu. Não é tira em mim, não. Ah, tô vendo. Ih, lá tô vendo. Eu ia dizer desse jeito, ó. Isso é isso mesmo. Isso é diferente do nosso. É porque eu... O certo era esse aqui. Vocês morreram? Eu não joguei mais? Eu também. Isso aqui eu peguei... Essa era a base. Na florestinha ao lado de Gorka, no caminho do altar. Um lugar, de certa forma, perigoso. Precisa de que essa bota? Só mais um? Mais um. Pode fazer plank aqui. Desça um tiro aqui, agora. Essa bota se agarra todinha ali, agora. Ixi. Não tem nada. Olha o tanto de coisa que tem ali. Sim. Eu tenho machado para quebrar de volta, essa bota? Tem. Quebra logo? aí eu entro. Eita bagaceira da festa aqui dentro. Não, pô, tem que quebrar logo, porque se tiver uma tranta, a gente tem como sair fácil, pô, vai deixar pra quebrar quando os caras tiver. Eita. Imagina se não der pra quebrar. Não, e dá pra quebrar ainda o outro lado da coisa do cara, como ele fez a porta ao contrário, ó. VsS aqui com vinte penta aqui. Rapaz, olha a muniçãozinha, a muniçãozinha bem arrumadinha aqui do de cinco cinco meses, de quarenta. Olha o de munição de cinco cinco meses, tá? M4, ó, já pegou alguém aí, ó, M4 tá aí, ó. Eu vou pegar esse chapéu aqui. Um monte de penta cacetinho aí, eu já tenho a... E penta de cinco cinco meses aqui, tu já viu? Os penta de cinco cinco meses que tem aí. Passa a bota, se tu quebrar essa parede aqui, ó. O cara, o cara que faz o negócio aí, sei lá o que, hein? Rapaz, o bichinho, tudo organizadinho, deve... Ó, ele demorou mais tempo pra organizar isso aqui do que pra fazer a base. A milinha tudo organizado, os pentes... Só solta esse lixo aí que eu não preciso disso. Granado enquanto o colete couber. Ainda tem um Kleber, a gente pode deixar esse Kleber armado aqui, né? De... De presente pra ele. É claro. Quem descocha os M4 que você falou? É com o Josiel. Tá aqui, ó. Debaixa essa cacada aqui. Debaixa essa cacada, só bota aqui, ó. Ah, é. Só bota, quebra logo essa parede aí, ó, da garagem, acho que tem mais coisa dentro ali. Que tem outro portão. E aí, Igor? Boa noite, maninho. E aí, malware? Tudo bom, mãe? Não, essa aqui tem muita munição, Josiel. Eu prefiro essa aqui. E aí, tem muitos que tem aqui. Ha! Tem seis... Uns dez pentes, tá cacete e um. E munição no Kleber, filho. Eu vou pegar só porque você falou. É bem melhor do que é. Munição pelo menos é melhor do que essa mãe, né? Cinco, cinco, meio, é. Cadê os petela? Tá aí embaixo aí do bagulho aí. Onde que eu boto tá pegando aí, ó. Pode olhar que tá cheio aí, gente. Só bota, não tenta abrir isso não, quebra com esse machado, pô. É Josiel, ó. Eita. Cadê o machado? Pega o machado com ele aí, Josiel. Tu tá com a mão abandando aí. Se quiser dropar... Por que tu não abriu ali embaixo, misera? Dropei em algum lugar aí. Pega o doido. O machado não vai ter luta ainda. Só torde observação. Mas tem que ser muito idiota pra fazer uma base aqui, não? E até agora eu não entendo porque até agora não foi não foi radiada essa base, mano. Cara, tem muita munição cinco, cinco mesmo, mano. Muita. Cara, ele foi ligeiro, colocou um portão por dentro, ó. Rapaz, não sabia que dava pra construir, não. Tem um sniper aqui, hein? Tem VSS aí, mano. É. Tá, ó, o Clemo, o Clemo tá aqui, tá? Já é só uma KM, hein? A KM é difícil, pelo jeito, viu? Ixi, tem mais caixa ali dentro. Se a bota não tava abrindo aqui. Não, pô, mas ó, ele feijou as paredes, pô. Aí. Essa, essa... Ah, é mesmo, eu fiquei... Essa panela de vocês? Não. Vai levar pra mim. Tomara que essa bota consiga sair daí. Porque se ele não conseguir... Porque quando é portão, o portão não quebra, não. Depois de pegarmos o máximo que podíamos levar, nós resolvemos colocar uma armadilha na entrada da base. Vai ficar aí dentro? Não, peraí, pô. Não, não, peraí, peraí. Não coisa agora, não. Vai. Sabota tem uma base logo ali em Poliana, a cidade vizinha a Gorka. Como temos muito loot, fomos guardar dentro da base do Sabota. Mas pode construir uma base assim em cima da outra, lá no celeiro lá de cima, é? Tem uma base do outro lado da... Tem uma base do outro lado da... Tem uma base do outro lado da... Ah! Tem... Tem... Você tá falando do celeiro ali do outro lado da estrada, lá no morro, né? Perto do morro? É. Mas tem uma base na casa do Piano aí, ó. E nessa casa vermelha também, ó. Que fuleiragem da bixiga é essa, mano? A cidade era toda, Sabota, era pra fazer igual a milícia, pô. Cobrar aí uma taxa de segurança. Não, mãe. O meu plano é raidar todo mundo aí. É um plano, né? Tu não consegue... Tu não consegue guardar a senha da tua base, tu vai raidar a base dos outros. Ixi, rapaz. Ah, mas agora eu tô agarnecido aí com o amigo Hugo. Isso, isso, Hugo, só vai logar quando tu digitar a senha ali e der certo. Ele vai ser graças a Deus. E não tiver ninguém perto. É. Não tem como destruir... destruir por dentro? Não. Portão? Portão não... Portão não destrói não, pô. Só da parede, né? Só parede... Passou o tempo de destruir... Portão. Deu uma lavada aqui, alguém aqui. Eish. Eita. Sabota, eu tô parando aqui. Em cima do... Se eu conseguir... Agora muda a tela aí, Sabota. Pelo amor de Deus. Ixi, Hugo, tu colocou três senhas ali, Hugo. Eita. Isso foi as senhas que tu me passaste, pô. Eita. Começou a desavença. Começou a desavença, mano. Começou a desavença, mano. Agora tu... Agora tu é que sabes. Pô, e a tira é embelezinha, hein? Ah, tem um corno já mudando assim aqui, já. Falaste o seguinte. Aponta aí. Eu apontei. Tu falaste, eu apontei. Eu vou tirar esse portão daqui, ó. Pra nós abrir a coisa já aqui dentro. Só bota eles não deixaram mais mina aí, não? Pra te pegar? Não. Por enquanto, não. Os caras com raiva daquele dia lá que eu matei eles. Foi. Mas foi uma vingança legal dos caras, viu, mano? Foi. Agora eles foram burros. Eu ficava esperando. Eu botava mina e ficava ali escondido, mano. Só esperando tu passar em cima. Mas eu não imaginava que eu era dono da base aqui, né? É. E o sabote... E o sabote... Aí eu... Vou colocar pra dar senha, vim. O portão morreu. O sabote... Agora o sabote só ficou ruim uma coisa aí. Tu tem que deixar os dois portões abertos pra sair, né? E aí, Josião? Correram, você consegue ficar do outro lado. Pô, misera. Faz isso não, porra. Tá parecendo aquela base do piruleta, mano, que tinha mais portão do que base. Só cabia duas caixas na base do piruleta, porque o resto era portão pra ninguém errar. Coloca o cadeado ali, ó. Coloca o cadeado lá, por favor, alguém. Tô com o maior culpado que essa base aqui não tem infraestrutura pra eu colocar minhas armas aqui, não. Tá abrindo aqui, sai de frente. Alguém coloca o cadeado aqui, por favor, caralho. Pegaram o cadeado no chão ali, mas não colocaram. Não, não tem nada. Eu não, por favor, esperando fechar a porta do portão aqui, mano. Sai de frente, bode curra. Ficou preso, ó, mula. É o corno que entropelou dentro. É o cabre fecha do caralho aqui. Não, sai de aí, sai de aí, vai, vai, vai. Ei, o cara tem que fazer um curso em matemática e física pra fechar esse portão, viu? Tem que pôr o cadeado ali, animar. Não, olha esse daqui, porra. Não, não põe no último não, porra. Põe no primeiro aqui que eu vou desmanchar esse último aí, esse primeiro aqui, ó. Põe no último, põe no último aí. Não, pô, não tem um não, tá bom, pô. Tá, foi bom. Não, pô, tá louco? Colocar esse cadeado aqui do lado de fora é ruim, ó, dog. Coloca no último, no último. Ei, 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 ei. Ô Hugo, o que é que ele vai fazer, Hugo? Ele vai deixar aqui sem... Ele tá mudando a senha. Ele tá mudando a senha. Não muda não, animar. Ô Hugo, o que é que vai acontecer, ó? Ele vai tirar esse portão aqui, ó. Aí vai ficar um cara aqui esperando, só ele abrir a porta. Quando ele abrir a porta, a rajada vai comendo o lobo dele, tu vai ver. Se tu mudar a senha, tu põe no escorte depois. O que era mais engraçado na situação era que o Sabota já tinha ficado preso várias vezes dentro da própria base por não lembrar da senha. Depois de toda essa atrapalhada, nós conseguimos sair da base dele e fomos raidar a base vizinha. O Sabota estava brincando com fogo e estava nos levando junto. Aquele menino daquela mulher lá, aquela... Não me esqueçam daquela coisa lá. Aquela atriz lá. O monte de nuvem lá, ela pensando lá. Cadê vocês, hein? Na casa do piano. Eu tô na casa do lado. A base é aqui, ó. Rapaz, Sabota não tem moral nenhum, bicho. Os caras conseguiram a base do lado da dele, ó. Estou naquela casinha encostada aqui, pequena. Encostada lá de fora. Olhando para a porta. Tu vai tirando esse... Sai daqui, porra. Peraí, peraí, peraí. Vai danificar o negócio ou animar? Danificou já. Ae, danificou. Explodiu, porra. Explodiu. 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 Ter止ita no espelho morto. Cola aí no portão aí. Oita, subiu agora vai... O zumbi agora vai matar aqui, viu? Já tava aí na porta. Parece... Quando vi... Quando vi a cor aparecia um... Tem uma granada, hein? Segura! Granada, sai daí! Sai, 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 Jogel! Você é doido, mano. Espera aí, céu. Deu dano, deu dano. Claro que dá dano, filho. Oh, filha da miséria. Olha essa bota, solta a outra lá. Vou pegar a cor na outra casa aqui, mano, que eu tô achando que esse negócio não vai dar certo, não. Fica muito perto. Ô, zumbi, vai pra lá. Eu sou streamer. Eu sou youtuber. Ih, não tem janela aqui. A janela é pro outro lado, ó. Perdona, correr lá dentro aqui é demais. Pai, cês não vão abrir esse negócio, não. Era bom uma panela, tem uma panela lá, né, com fogãozinho. Olha aqui, pato. Já tá perto? Já abriu a parte de cima já, velho. Corre. Corre. O que foi que atirou? A moto. É a parte mais difícil. Eita. Peraí, como é que tá? Nem mexe. Peraí, como é que tá? Nem mexe. Tem que ter a mirar boa pro lado. Pronto. 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 Cês tem machado aí? Hugo, tu tem machado aí? Não, tem não. Eita, é um spot. Não, não acredito não. Isso é bem a base do Clebinho, mano. Ah, tem prega aqui pra tu, ó. Eu tenho o que tem o que tinha para elétrico. Tem o que tinha para elétrico também. Peguei. Só bota o senhor aí, vai me indenizar aí, né, nessa munição que eu gastei. Eu gastei dois pentes. Poxa, vou pegar lá. Tô topado de munição lá. Pra sair tem que ter um machado, pra quebrar ali pra ficar mais fácil. Hoje foi dia do irradio, mano. E se esse negócio bug entra na cabeça do sabota ali, o sabota cai pronto. O code lá que arreinou, foi? Arreinou não, arreinou não. Tá infectado, viu? Eu vou pegar. Pega aí, empresta a base. Bora arregar pra fechar o outro portão aí, ó. Mano, eu vi alguma coisa passando aqui por trás, será que é player? Hã? Sabota o Hugo. Ó, tem uma caixa aí, olha aí o que é que tem nessa caixa aí, por favor. Tem arma e munição. Já traz. Não, se for arma ruim, nem traz. Do soltação, do... soltação granada lá, dá pra isso agora. Eita, tô falando a tu que tem a player aqui? Tira o Maia aí. Eu também. Um tiro só de Maia e tu? Hugo, é contigo. Deixa ele matar na união. Eu não sei. O cara tirou lá dentro e abaixo do Sabota. Morri. Ah, puta que tá. São dois. Eita, lascada. A minha arma tava sem munição, cara. Que vacilo, mano. Puxa, o meu boneco não subiu a arma, cara. Eu puxando aqui, não subiu. Não mirou de jeito nenhum. Que vacilo, mano. Todo mundo. Menos o Hugo, né? São dois. Dois caras. São três. Tu tava subindo o morro, Hugo? Lá atrás? Não. Hã? Eu peguei a arma e a minha arma não mirou. Não subiu. Essa imagem aqui é o Hugo correndo tomado pelo medo. Não atirou, não ajudou. O que ele fez foi correr e se esconder dentro de uma moita. Caramba, eu não sei se minha arma tinha travado ou eu tava sem munição, cara. Que vacilo. A minha arma não subiu, cara. Eu ia matar o cara, eu ia matar o cara. Eu tava de matação, porque a minha vida já tava na merda. Já ele me matou de SKS, porra. De DSVD. Mas eu... Não, eu ia sair. 100%. Não, eu já tava mirando em mim, porra. A minha arma não subiu de jeito nenhum. Eu tirei, eu tentei soltar a porra da caixa e deu tempo. Porra, bicho. Tava sem o pente na arma, cara. É mole puta merda. Que vacilo, velho. 100% que eu ia matar o cara, mano. A arma não subiu não, porra. Fiquei tentando. Eu dei uns três passos tentando mirar com a arma e ela não mirou, mano. Cheguei aqui, hein. Eu tô chegando também. Chegando pelo lado que botou a mina. Já tô aqui na base. Se eu entrar um explode, porque ele leva dano. Tem um machado aqui, porra. Machado ficou dentro. Pera aí, deixa que eu quebrar aqui pra tu entrar. Eu aqui, João, eu tô aqui, ó. Eita, bagaceira. Vamos pegar essa brincadeira e assustar, porra. Ah, já tô com luta aqui, já. Eu só quebro aqui pra gente sair mais fácil. Hugo, tu tá vendo a base? Dessa bota? Tô, tô. Mas tu ficou quanto tempo sem ver ela? Tu ficou quanto tempo sem ver ela? Não, eu fiquei sempre vendo a base. Certo. E aí, Moab? Primeiro, o Sabota tá vendo aqui, rapaz? Tira o loot, tudo bem aqui. Pô, meu loot... A granada equivalia mesmo. É, eu tava com tudo, pô. Eu não tinha guardado nada não, porque não tinha espaço. Eu também tava com meu loot completo. Não tinha espaço dentro da tua base, então eu tinha guardado lá a maioria das coisas. O Sabota morreu, porra. Morri de vacilo mesmo. Eu acho que o que aconteceu comigo foi isso mesmo. A caixa tava na minha mão, quando eu levantei, ela bugou. Minha arma não ia subir mesmo. Tô chegando já, também. Hugo, eu tô com a roupa toda, a roupa de pelado, tá? Sem o chapéu, com a... Mas é engraçado que o Hugo não viu uma movimentação nenhuma, pô. Mas por onde, Juju? Eu tô atrás da base... Tô chegando pelo lado direito da base. Lado que o Hugo tá. Lado esquerdo dele. Tô chegando pelo morro do outro lado, né? Não, tô chegando por trás da base. Eu tô vendo o Waldo. Tô aqui à tua direita, ó. Ah, Hugo. Caralho, tu vai ver o que aqui, Hugo? Onde é que o Hugo tá, humilde deus? Aqui, eu vou lá pra cima. É, deixa eu contar. Tô vendo um ali. Tá onde, Josel? Tá onde? Tô vendo vocês aí, pô. Tô vendo vocês, moleque. Aqui o Hugo não vai ver nada não, pô. É, daí não vai ver nada não, pô. Não vai ver nada não. Não vai ver nada não. Não vai ver nada não. Tu vê a base, Hugo? Tu vê a base pro V, pô. Sim, mas se for de frente pra base, eles também vão ver a minha lá em cima. É o único sítio que eu tenho... Você já tava lá em cima. Quem foi que morreu dentro do celeiro aqui? Foi tudo, sua bota? Foi. Foi do lado, em cima do Fennel, não foi? Não, tem um... Tem um corpo aqui dentro do celeiro. Não sei se é zumbi. Não, dentro do celeiro nem eu não. Tô vendo o cara. Tá onde, Josel? Tá lá de frente da base. De piano. Tá no meio da cidade lá, ó. Entrou lá pra deitar a cidade. Ele jogou a arma em cima da casa. Os caras vão pegar nossas armas tudo aí, viu? E jogaram o loot fora. Tem um bota aqui dentro do celeiro, mano. Eu já sei onde é que eles tão, ó. Tem a casa do piano. A seguida da rua tem uma casa amarela de dois andares. Então, ó lá. É. Tem a casa cheia de janela. Tô vendo. Vou movimentar. Ó lá. Tá aí o... Vai ser foda sem... Sem... Tem uma arma longa, viu? Eles... Eles tão jogando... Eles tão jogando loot fora. Tão jogando nosso loot, né? Ok? Todo mundo faz, menos nós. Ele tá lá ainda, Josel? Batei um. Boa. Tô indo pra aí. Deu pro feed não, hein? Eles tiraram? Não. Não. Apareceu sim. Tu tem uma arma aí, Hugo? Tem, tem. Tu tá onde? Tu tá onde, Josel? Tô perto do celeiro, viu? No... Josel, tu tá onde, Josel? Tô aqui. Fora da casa aqui. Eu tô perto da casa amarela. Tô perto do mercadinho. O cara tá dentro ainda? O outro? Tá lá dentro. Tô dentro do celeiro, ó, Sabato. Ah. Chegaram. O zumbi tá correndo lá, Josel. Porra de zumbi que tá assim de graça, hein? Porra de zumbi até da caixa frego. Porra de abrir a porta aqui e me achou. Eu desmaiei. E os outros estão dentro da casa. Já vi alguém que está dentro da casa lá. Quem foi que tirou e errou? Foi baixo, hein? Vi, vi, vi. Muito baixo. Foi, foi. Não vi. Tu tá dentro? Você der algo? Tô, tô. No grandão. Aquilo grande mesmo. Sai. Sai. É o zumbi. Ai, é 200 metros, porra. É 200 metros, bota no meio do peito do cara e manda, entendeu? Pera aí. Vai lá, andando lá pro outro. Tem dois ainda. Tem dois lá dentro. Tô falando que vocês queram três? Fui eu que atirei, tá? Fui eu que atirei, tá? Fui eu que atirei. E eu tomei de 39 lá dentro. Pelo parceiro. Mas não bota aí. Tá se curando. Ele tá se curando. Ele tá se curando. Ele tá na janela. Na mesma janela, Hugo. Eu ia matar o cara. Ele tá na janela aqui. Só bota a última janela da direita. Acima da porta. Não, tem um play também. O zumbi tá trancado. Ele trancou o zumbi fora. Ele se curou, mano. Levantou aqui e o zumbi veio pra mim. Do nada, mano. Não é janela da esquerda não, Doug? Da direita, porra. Você tá olhando pra casa? É da direita. Tô olhando pra casa. Da direita. É da esquina que fica em cima da porta. É uma porta que tem aí, ó. Em cima dela tem uma janela. Ele tava lá. Ah, eu tô me baseando na posição que o Hugo tava. Pois é. Olhando do celeiro lá pra... A última janela. Esmaiei um. Lá na janela. Esmaiei um. Cordo. Ele tá morrido. Tô indo, tô ruxando já. Também vou ruxar, hein? Porra, agora a porta aqui. Tomara que ele tenha desmaiado mesmo, Hugo. Saiu. Alguém saiu. Esmaiei, Hugo. Parabéns. Matou. O cara me matou, pô. O cara desmaiou porra nenhuma, não. Vai não, vai não, vai não. Ah, puta que... Na hora que eu fico fora essa maninha, eu já tava aqui na frente. Tá aqui, cara. O cara tava desmaiado na frente da escada, porra. Não, ele desmaiou. As costas. Vou pegar aqui. Agora é a hora de eu pegar aqui. Só bota, eu tô acima da ruína, tá? Não é esse. Tem outro. Só bota, eu tô acima da ruína, tá? Tá. Eu peguei luta aqui agora. Agora sim. Tô matando esse pelado aqui. Eu tô... Sou eu, sabota. Sou eu, sabota. Sou eu, sou eu, sou eu. Tem um pelado atrás de nós, Oswaldo. Subindo? É tu tô de AK ou sabota? Não, sou de... Sou eu aqui, pô. Tô de M4, é? É. Cadê o pelado? Correu pra cá de... Salve o M. Eu vi um cara de bom mozinho descendo aqui, ó. Esse cara de AK, ele pode tá... Esse cara pelado pode tá querendo chamar a atenção da gente, tá? Voltei, sabota. Quem é que tá em cima de um porro? Bem em cima. É nóis. Tá, eu e sabota aqui. Caraca, tombei. Ah, tomou... É o cara de mozinho que eu falei, ó. E foi do meu lado esquerdo, se não me engano. Tu tá aí, Hugo? Desde aquela hora lá, pô. Uma hora do outro cara ia te achar, pô. Não, eu mudei o sítio, sítio, pô. Tu tava onde, Hugo? Tava atrás dos tábuas. Vim pra falar do morro. Eu tô chegando no meu loot. Tu tá de branco, Josel? De branco? Não, eu tô de chapéu de clubói e... Sabota, tem um cara descendo de branco. Tá vendo? Eu tô perto dele, tá? Pra você não se confundir. A minha roupa é a roupa preta com a... Com a mochilinha. O cara de branco, Sabota, ele fez o quê? Desceu? Ele tá descendo. Sentindo a... Morrer de pedra. Sentindo o loot do Joselão. Ele atirou em mim, ó. Atirou em mim aqui. Acertou já. É o que eu não escutei. Tá triciado. Eu tô vendo. O cara pegou meu loot aqui. Eu tô vendo esse cara, mano. Ele já tá na cidade? Matei. Boa. É o cara de branco? É. Porra, mano. Que esse cara passou pulando que eu não vi, mano? Ele me acertou, tirou aqui e... Sai daqui. É esse cara que tava indo embora? Não. Não. Era um full loot todo de verde. O outro tava full loot todo de verde. O cara tava de spot. Era de spot pra gente me matar ainda e atacar desse cara. Tá. E a gente não sabe o que aconteceu com aqueles caras do supermercado, né Sabota? Os caras de Rio Verde também? Um entrou na casa e o outro pode ser esse daí. Eu fui lá e peguei todo o loot que tava lá na frente da casa lá. É porque um entrou e o outro foi pro Sabota. José, eu tô indo em direção ao teu corpo, tá? No final, tudo deu certo. Nós voltamos lá e conseguimos pegar até mais loot do que o que nós tínhamos. E aí, nós seguimos viagem. Apesar de todos os problemas, o DayZ é um jogo único. É um jogo imprevisível. Esse vídeo é exemplo disso. Quando pensávamos que tava tudo ganho, veio uma derrota. E quando pensávamos que tudo estava perdido, nós conseguimos recuperar até mais do que tínhamos. Esse é o DayZ. Esse vídeo aqui continua na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.